Rádio Jornal Rádio Jornal Grandes emoções pra você viver Rádio Jornal Liderando cada segundo Rádio Jornal Falando para o mundo ZYL256 Rádio Jornal 1560 De Leopoldina, Minas Para o mundo Clube da Viola É show, é sucesso Clube da Viola Mais que um estilo, uma paixão No Clube da Viola Só tem modão Clube da Viola Tá aí, o Clube da Viola Vai ficando por aqui, a edição dessa quarta-feira Dia 5 de janeiro de 2022 Agora 5h55 Passando por aqui É, coração vagabundo Evandro Henrique Luan Santana É, água com açúcar Quer tomar uma água com açúcar? Não desiste não Se você quer, corra atrás Tô correndo à frente Porque se você correr atrás Você vai chegar atrasado A alônia do carro branco Eu já falei Fica com a alônia E me devolve o carro Que a gente vai ver Como é que vão ficar as cores De agora pra frente 5h56 Já já tá chegando E o bom dia Leopoldina pra você Rádio Jornal É a serata A companheira A liberdade Que distraia Essa saudade Que me morre O coração O coração É a serata É a serata